No início de julho, a UFSM recebeu mais de 2 mil itens que vão compor a Filmoteca da Universidade. A doação foi feita pelo Festival Santa Maria Vídeo e Cinema. Essa era uma meta antiga da instituição e agora, com o projeto Tomando Forma, vamos conversar com o professor Gilvan Dockhorn, que é idealizador dessa iniciativa. Não sai daí, porque o TV Campos Entrevista de hoje está começando. Eu sou o Niki Santos, estudante de jornalismo. Na técnica, hoje nos acompanha o colega Thomas Townsend. E, nesta edição, nós vamos falar sobre a doação de mais de 2 mil itens para a construção, que irão compor, aliás, a Filmoteca da UFSM. Professor Gilvan, muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. E, mais uma vez, obrigado por falar com a gente sobre essa iniciativa tão bacana, tão cultural aqui da nossa universidade. Eu que agradeço. Pois é, estamos aí no processo de construção da Filmoteca da Universidade Federal de Santa Maria. E eu já quero lhe perguntar sobre como que surgiu essa iniciativa, quando que surgiu e a que pés estão, então, esse desenvolvimento da Filmoteca. A relação da universidade com o cinema e o audiovisual já tem uma longa tradição. Desde que se pensou em criar cursos de produção aqui, desde o curso de intenção coordenado pelo Sérgio Assis Brasil, já 20, 30 anos atrás, você tinha a ideia de também pensar na conservação dessa produção. Então, já é uma ideia bem antiga nesses processos. Quando o Cine Clube da Boca surge como um projeto de extensão, também se voltou a discutir a questão da produção, da qualificação para a produção desse cinema e audiovisual, e também a ideia de montar um acervo. Então, essa ideia já tem uma longa trajetória. Quando foram possíveis as condições para isso, o Cine Clube da Boca, além de um espaço de exibição, se transformou num grande programa. Isso é um programa guarda-chuva de extensão. Então, a gente tem várias propostas, desde mantendo as exibições semanais, a produção, com curso de extensão e produção de cinema e audiovisual, curso de formação Cine Clubista e a ideia da memória. E aí fomos procurando parceiros para isso. Um desses parceiros é o curso de arquivologia, depois a coordenadoria de cultura e arte da universidade, ou para a reitoria de extensão, e parceiros que viriam a doar ou fornecer esse acervo. Aí surgiu o Santa Maria Veja de Cinema, que é um festival que há mais de 20 anos está sendo editado, e eles doaram o seu acervo para a gente começar a compor o acervo da Filmoteca. Esse é um pouco do processo. Então, parte do acervo que veio, veio desse festival. Exato. São mais de 2.200 itens que compõem as edições do primeiro festival em 2002 até 2012. A maioria desses itens são de outras plataformas, de outros suportes. São em VHS e DVD. Então, além da... Os formatos, então, também. Exato. Então, além da catalogação, nós ainda temos o processo de digitalização dessa acervo. Mas no dia do lançamento da Filmoteca, lá no Cine Club, o Luiz Alberto Cassol e o Luciano Ribas, que são coordenadores do Santa Maria Videocinema, doaram um HD com os filmes do Santa Maria Videocinema de 2002 para cá. Esses já estão digitalizados. Tem também realizadores locais, como o Luiz Carlos Graça, que é um realizador histórico da cidade, produz filme há muitos anos, desde o período de Super 8, de produção de cinema. também doou a sua filmografia. Então, a partir de agora, a gente tem esse acervo a ser digitalizado, que é um trabalho demorado. É manual. É. Tu vai pegar filme por filme e vai digitalizar. E aí tem vários processos, desde ver como é que equaliza o som, ver o estado, que tem fitas em VHS. Então, sofre muito com a uma idade, com o mofo. Tem que ver... Tem um trabalho de recuperação também disso. Mas essas que já estão digitalizadas, a nossa ideia, logo adiante, já é disponibilizar o público. Ou seja, já permitiu o acesso à comunidade acadêmica e à comunidade de Santa Maria em geral. Não é acesso restrito. Então, primeiro, nessa fase, vocês estão organizando o que foi recebido, os itens, vendo, observando se há algum item que está com algum tipo de estrago, algo do tipo assim. Exato. É uma catalogação. Quem está fazendo isso são os alunos do curso de arquivologia, coordenados pela professora Fernanda Pedrazzi, professor Jorge, professora Sônia. Eles estão trabalhando em cima disso nesses primeiros, digamos assim, movimentos da Filmoteca. Mas, com essa parte já digitalizada, a gente já está pensando em construir ou elaborar uma forma de acessar já essa produção. Ou seja, da mesma forma que o aluno pesquisa no acervo da biblioteca, livros e tal, não é? ou periódicos. A ideia é de ter um catálogo de filmes, um computador com telas, com fones, onde o aluno pode, ou o aluno, ou o visitante, enfim, pode acessar esses filmes e escolher lá, dentro desse vasto cardápio, os filmes que, por temática, enfim, e acessar esses filmes. A ideia é, logo, logo, a gente vai ter isso disponibilizado. Então, se tem produções também em VHS, são produções de diferentes épocas, mais antigas, mais atuais? Do Santa Maria Videocinema, são filmes produzidos a partir dos anos 2000, não é? Em termos de tecnologia, de cinema e audiovisual, isso é um... é quase pré-histórico, Ou seja, pensar que a capacidade das câmeras no período, as formas de editar, as formas de sonorizar, os filmes todos, eles tiveram uma evolução fantástica nos últimos tempos, não é? Porque a maioria dos que frequentam o cineclub, que são muito novos, esse suporte chamado VHS é algo quase do período paleolítico lá, as pessoas se relacionam com isso como algo de museu mesmo, então a maioria não sabe das dificuldades que é você transformar esses materiais em algo digitalizado hoje. Mas é interessante também, a partir dessa proposta de materiais antigos, apresentar essas fitas em VHS, porque para uma questão de estudo também é interessante para essas novas gerações entenderem a trajetória do cinema, né? Claro, 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 a ideia de manter esse memorial também, ou seja, não basta só digitalizar e deixar essas peças num arquivo, ou seja, demonstrar essa evolução mesmo, como a tecnologia foi evoluindo, se popularizando e se tornando mais barato e acessível também, ou seja, hoje é possível fazer cinema a partir de um telefone móvel, né? Ou seja, produzir conteúdo de cinema e audiovisual, né? Algo que há 20, 20, 30 anos atrás era impensável, né? Teve várias épocas do cinema, professor, por exemplo, cinema de rua, teve várias facetas, assim, dessa construção do cinema, do ir ao cinema e assistir um filme, por exemplo? Exato. Tu pensas assim, os cinemas de calçada praticamente no Rio Grande do Sul são raros, né? A partir dos anos 90, eles dão lugar, principalmente a especulação imobiliária, né? Mas também a individualização do consumo, seja com o avanço de videocassetes, depois aparelhos de DVD e tal, cada vez mais tu tem o consumo doméstico de cinema, né? E isso afasta as pessoas das grandes salas, né? Dos grandes cinemas. É bom lembrar que ia ao cinema até os anos 80, metade dos anos 90, era o grande evento, né? O cinema era o grande meio de comunicação até os anos 80, seguramente, depois ele é superado pela televisão, né? Ou seja, mas o cinema era o meio de socialização mesmo, ou seja, Santa Maria mesmo, tinha o Cine Independência, o Cine Glória, o Cine Glorinha, eram as referências de socialização, isso vai se perdendo com o tempo, e cada vez mais o consumo do cinema vai ser individualizado, ele vai ser familiar, vai ser doméstico, né? Então, também foi falar um pouco dessa trajetória do fim dos cinemas de rua ou cinemas de calçada, também mostra um pouco como as nossas formas de socialização foram mudando, né? E cada vez mais individualizados, cada vez menos sociáveis, não é? Então, a Filmoteca é até mesmo uma forma de resgatar essa cultura do ir ao cinema? É, o Cine Clube já cumpre esse papel, né? A gente, todas as quartas, nos reunimos na Auditória do Prédio 67 para assistir filmes. O Cine Clube da Boca é o único Cine Clube do Brasil que só exibe produções locais. Só. Produções locais significa os filmes produzidos em Santa Maria, região, ou no Rio Grande do Sul. E desde a nossa retomada, pós-pandemia, a gente consegue ter um público médio de 40 pessoas por sessão. É um bom número. É um bom número. Excelente, né? E para assistir produções locais, geralmente curtas-metragens, né? Mas a gente exibe o curto e depois tem uma conversa. Exibe filmes de 8, 10, 15 minutos e gera uma hora, uma hora e meia de conversa posteriormente. Ah, então não é só o assistir, mas é discutir, entender. Exato, exato. É recuperar espaços onde as pessoas possam consumir cinema e audiovisual e debater sobre isso. Porque a gente também tem um... você está vivendo uma transição tecnológica onde nós temos que reeducar o olhar também. Ou seja, a cultura das telas pequenas, da dependência de redes sociais faz com que a nossa visão de cinema e audiovisual seja fragmentada, seriada, não é? Ou seja, é complexo fazer com que uma pessoa fique 15, 20, meia hora, uma hora assistindo um filme sem acessar o celular, sem pausar, né? Sem... Enfim, né? Você tem que reeducar um processo de reeducação ou de educação de telas mesmo, né? Para repreender a consumir, fruir o cinema na sua totalidade. O Cine Clube também tem esse papel, né? Então, não é só exibir, é reunir pessoas para assistir um filme, debater, gerar as discussões quando possível e reaprender a assistir mesmo. É uma experiência completa, não só o assistir, então. Exato, exato. É sempre mais que isso, né? Porque você tem outras formas. Hoje você consegue assistir filmes ou séries, né? É muito comum alguém dizer estou vendo um filme, né? Mas como assim está vendo um filme? Não, comecei a ver segunda, terça, quarta, porque a pessoa vai o pau usando, né? É uma liberdade que você não se sente. É, é uma forma que as séries, a linguagem mais picotada contemporânea faz. E, geralmente, um produto de cinema e audiovisual é construído num bloco, né? Você tem toda uma estrutura narrativa que requer, assim, a imersão mesmo. Quando você faz isso, você meio que é um sacrilégio com a obra, né? Você ou fazê-lo pausado ou acelerar, né? Não é, não, eu curti essa parte, vou dar uma... Ou seja, é reaprender mesmo, sabe? É reaprender. É reaprender, sentar por um período e a imersão, né? Você tem um espaço adequado, uma tela adequada, um som adequado e fazer essa imersão, né? para a fruição do cinema, né? Então, essas produções, essas mais de 2 mil produções, 2 mil itens, são de produtores, diretores da região? É, mais ou menos, porque o Santa Maria Video Cinema é um festival nacional, não é? Então, ele recebe inscrições de todas as partes do Brasil, né? Então, você tem, nesses 2 mil e tantos itens, tem filmes locais, mas tem filmes do Brasil todo, né? A ideia é a gente poder ir separando isso, criando categorias e tal, né? O Santa Maria, desde o início, o Video Cinema, tinha a mostra local, com produções locais e a mostra nacional, né? Então, tu tem ali, dá para dividir ao meio, assim, o que é local e o que não é, né? Entendi. Então, é variado. Exato, exato. E sobre os gêneros, também é assim? Diferentes gêneros? Tem documentários que são, animação, experimentais, tem de tudo, assim. Tu tem drama, tu tem terror, tem tudo, 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 tudo que tu imagina tem. Todos os gostos, então. Todos os gêneros. Todas as formas de filmar, todas as... É uma diversidade, assim. Porque, na verdade, não existe cinema brasileiro, né? Existe cinema produzido no Brasil. E também não existe cinema gaúcho, propriamente. Existe cinema produzido no Rio Grande do Sul. E é uma diversidade, né? Tu pega as mesmas Santa Maria, né? Tem uma produção que é voltada para as periferias, tu tens uma produção voltada mais para a universidade, tu tens muitos filmes experimentais, tu tens... Enfim, tu tens uma linguagem documental muito forte na cidade, uma tradição que vem da TV Ovo, por exemplo, né? Que há muito tempo produz filmes sobre a cidade e a região. Então, tu não tem o cinema santamariense, tem o cinema, é uma diversidade fantástica, assim, que permite ver as várias facetas que nós temos aqui, na cidade, na região, no Estado, no Brasil, na América, enfim, a filmografia... E uma das funções da Filmoteca e do Cine Clube é dar vazão a essa produção, né? Então, vamos pensar, segundo a Ancine, no Brasil se finaliza, por ano, mais de 350 longas de ficção, que é o, digamos assim, o produto básico do cinema, né? Desses 350, tu não tem nenhum terço que chega ao público. Não chega porque não tem salas e também não é interessante comercialmente para as grandes distribuidoras, né? Então, onde é que as pessoas vão assistir esses filmes, né? Ou em festivais ou mostras, né? Mas os festivais e mostras são sazonais, uma vez ao ano e tal. Então, o Cine Clube e a Filmoteca também têm esse papel de elevar essa produção cultural para um maior número de pessoas, né? Ou seja, hoje no Brasil, creio, pelos últimos estudos, também da Ancine, tem aí duas mil, três mil salas de cinema. E essas salas são concentradas em grandes cidades, né? Ou seja, o cinema comercial é inviável em cidades com menos de 100 mil habitantes. Inviável comercialmente, sim. Tu paga muito caro para ter cópias de filme para exibir, né? Essas salas são em shoppings, né? E os shoppings, né? geralmente, concentram uma produção muito... Tu vai ter variações do mesmo tema, né? Tu tem um filme, geralmente, de uma grande distribuidora em inglês ou dublado em 3D ou não, mas são sempre as mesmas coisas. Então, a gente não se vê nas telas, não se reconhece nas telas, tu não vê população LGBTQIA+, não vê negras e negros, não vê, não vê periféricos, a não ser da pior forma o estereotipado, né? Então, já que a gente vai buscar essa produção, que existem, né? Tem filmes fantásticos produzidos marginalmente, marginalmente, o que eu digo é fora dos grandes estúdios distribuidores. Então, acessar esses filmes de alguma forma é através dos cineclubes e das filmotecas, né? Então, essa produção diversa, acredito que é rica também para a UFSM, porque são diferentes culturas que vêm para o nosso estado e para a nossa cidade, já que tem produtores de diversas partes do país, né? Exato. A universidade compreende seu papel, né? A universidade, o próprio nome diz, é para fazer esse caldeirão cultural entrar em evolução, né? As pessoas se verem e se reconhecerem. Uma das formas da gente combater a discriminação, o preconceito e tudo ou mais, né? É levar o conhecimento todo o preconceito é fruto de uma grande ignorância, né? E o cinema e a produção de cinema e audiovisual são um mecanismo de elevar culturas diferentes para pessoas diferentes. Só pode, só passa, tu tem mais condições, tens mais condições de aceitar o diferente conhecendo, tendo contato, vendo, visualizando e tal. A partir daí também. E já estão ocorrendo exibisições desses materiais? todo esse mês do Cine Clube é dedicado a produções do Santa Maria Video Cinema ou que tem a relação com o Santa Maria Video Cinema, né? Nós retomamos no dia do lançamento da Filmoteca com a exibição do filme do Léo Rote, né? Cinzas da História, que foi o primeiro filme de Santa Maria a levar uma premiação no Santa Maria Video Cinema de 2002. Agora, nessa próxima quarta, nós teremos o filme do Pedro Rocha que ganhou como melhor documentário em 2004. Que letra é essa? A ideia, e depois temos o filme do Maurício Cantelli, Detalhe, que foi também premiado. A ideia é usar esse acervo no Cine Clube por enquanto, até para divulgar a Filmoteca, a ideia da Filmoteca, mas também para ir começar a trabalhar com o que nós temos ali, né? Ou seja, há um grande número de filmes locais que a gente pode, ao longo do ano, ir exibindo e tal. E, na medida do possível, trazendo os realizadores aqui para o filme que produziu, para falar. Para conversar, para falar sobre isso. Porque acredito que até para o realizador é interessante falar sobre os desafios de se produzir um longa, também sobre como foi a experiência, porque aqui é um espaço da universidade, é um espaço não só de trazer de novo essa cultura do cinema, mas tem pessoas aqui que amam o cinema, que amam a história do cinema, então trazer essas pessoas para falar, professor, imagino que seja incrível. Ah, claro, e também é um incentivo para as pessoas começarem a pensar em produzir filmes também. Só se faz filmes, quem assiste, só consegue fazer filme que assiste filmes, ou seja, você tem que ter acesso a isso. E nós temos um curso de extensão em produção de cinema e audiovisual na universidade. É de extensão? De extensão, por enquanto, até que nós tenhamos um curso de graduação em cinema e audiovisual, e um curso que deu muito certo, porque, além de ser um dos poucos cursos gratuitos que nós temos, conta com professores altamente qualificados e tenta, na medida do possível, dar conta, mesmo sendo um curso de extensão com uma carga horária razoável, dar conta dessas etapas, que é a formação, é pensar a produção, é pensar canais de distribuição desse filme. Então, quanto mais a gente tendo acesso à produção local, vendo que é possível, que é possível fazer, mais possibilidade a gente tem de fazedores ou realizadores ou criadores de conteúdo de cinema e audiovisual. As pessoas conseguem ver... Bom, se os caras lá da Vila Natal estão fazendo filmes, que é o filme que nós exibimos quarta agora, do Alan Orlando, da TVO sobre a Vila Natal, que é um baita filme, as pessoas se veem, e dizem, é possível, o que eu preciso? Gera identificação nas pessoas nossas. as pessoas se veem na tela, as pessoas se reconhecem, veem a sua comunidade, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, seus hábitos, está ali, não é algo que é distante, você desglamoriza o cinema, que eu acho uma parte também bacana. E qualificar pessoas mesmo, para o mercado de trabalho, saber lidar de uma forma mais técnica e melhor formada sobre edição, porque nós somos os seres audiovisuais, na contemporaneidade. Todo mundo está teclando, todo mundo está gerando conteúdo, todo mundo já tem uma certa ideia de enquadramento, de plano, horizontal, vertical. Desculpa, nunca é uma foto, você tem sempre uma composição, cores e tal, não tem muita gente ingênua nesse processo. mas é muito diferente de fazer essa produção doméstica de conteúdo e pensar no cinema ou no audiovisual como uma obra, como uma arte. Então, qualificar as pessoas também é uma dessas funções. E a porta da qualificação, a porta do ingresso nesse mundo, que é produzir mais em movimento, é assistir filmes. Quanto mais assistir filmes, melhora o teu repertório, melhora a tua forma de encarar a diversidade e um mundo muito ampliado, que é o cinema audiovisual. Saindo das filmografias padronizadas, ou seja, os conceitos que nós temos de filme bom e filme ruim são moldados ao longo do tempo que a gente assistiu o mesmo conteúdo, o mesmo produto, de uma mesma... Então, sair da caixinha, às vezes, é necessário. Exato. E isso é possível tendo contato com... Repertórios. ...diversidade, exato. Então, atualmente, são dois mil itens, pouco mais de dois mil itens, mas, a longo prazo, a ideia é aumentar esse número. Cara, a ideia é o infinito e além, né? Porque com um produto digitalizado, tu não tem o problema do espaço físico, né? Ou seja, agora, como eu disse, a gente recebeu a doação dos filmes do Santa Maria Videocinema de 2012 pra cá, todos digitalizados no HD. Então, tu pode ir acumulando, né? Tu só... O Luiz Carlos Grasso vai doar toda a produção dele, os vários filmes dele, também no HD. Ou seja, tu tem um formato digitalizado que te permite e, sei lá, quanto tiver megabytes ou terabytes, tu tá usando. Então, é... As possibilidades de uso desse material são... Assim, ainda estão pra ser exploradas. Desde o trabalho do processo de ensino-aprendizagem, temáticas que podem ser usadas na sala de aula, filmes sobre educação ambiental, filmes sobre relações de gênero, filmes sobre... Enfim, né? Tu tem uma diversidade. Tu pode usar tanto nesse processo de ensino-aprendizagem. E eu retomo a ideia que o Cineclube da Boca tem, que é a ideia do primeiro Cineclube do mundo que a gente tem registro. Tem um pesquisador que é um colega lá de Goiás, o Luiz Felipe Mundim, que fez um pós-doutorado em Paris sobre Cineclubes. Ele analisou o primeiro Cineclube que nós temos registro, que se chamava Cinema do Povo, que era uma cooperativa anarquista francesa, de Paris, de 1913. E o slogan, o tema era que o Cineclube servia para divertir, instruir e emancipar. E é para isso que serve o cinema, é para isso que é a ideia da Filmoteca, é para isso que é a ideia do Cineclube. É de ter diversão, porque o cinema serve também para isso, que é dar umas risadas, mas também instruir e emancipar. Filmes que têm uma linguagem mais emancipatória, de contestação, de discussão, de problematização das coisas. Eu acho que a possibilidade da Filmoteca está em aberto e é para ser usada não só pela comunidade acadêmica, professores, alunos, técnicos, enfim, mas pela comunidade de Santa Maria e região. Se você sair, ela vai ser aberta. Então, a ideia é que todo mundo acesse essa produção a partir dali. E as exibições acontecem no Prédio 67. Exato. Todas as quartas, 19 horas, auditório do Prédio 67. não há restrição, não precisa ser entendedor de cinema, não precisa ser aluno, não precisa ser um culto, um cinéfilo. Não, não precisa nada. Precisa ter vontade de ir assistir filmes. São sempre produções locais, sempre tem uma... Geralmente, a equipe que realizou o documentário ou o filme ou, enfim, está lá para apresentar. E são sessões muito bacanas, porque permitem que alguém que saiba muito ou muito mais de cinema dialogue com alguém que pouco conhece e todas as visões são respeitadas, não há hierarquia lá, ou seja, entrando naquela porta, o público é soberano. E está sendo muito interessante. A gente tem mais de 170 exibições, sessões, sem falar nos festivais que a gente é parceiro, como o SMBC, o Festival Assimetria e mais mostras que a gente realizou. São mais de 170 sessões, assim, não preciso contar, que começou em 2016. A gente ficou dois anos parados por conta da pandemia. É um conjunto considerável. A gente teve sessões com mais de um filme e 95% são produções nacionais, porque, quando o Cine Club começa, ele não exibia só produções locais. Então, a gente trabalhava por ciclos. e aí teve cinema do mundo e tal. Mas, desde 2020 e 1, a gente só se preocupa, só exibe produções locais e isso está sendo muito bom. Está sendo uma experiência fantástica e única. Então, para participar dessa experiência fantástica, todas as quartas-feiras, no Prédio 67, que horas? 19 horas. Pode participar. Se as pessoas quiserem assistir os filmes, sentar lá e tal, é aberto, mas também são convidados agora a construir o Cine Club. Ou seja, a participação na proposta do Cine Club, na filmoteca, nas oficinas de formação, nos cursos que a gente tem de capacitação, nós também convidamos a comunidade, em geral, para participar da organização do Cine Club. Podem ser participantes desse projeto ou desses projetos e desse programa. É uma atividade coletiva. Independente do vínculo com a universidade. Nós temos grande parte dos que participam do Cine Club que não são vinculados com a universidade, são da comunidade, são pessoas que ou são ex-alunos ou são pessoas que se aproximaram da proposta do Cine Club e estão lá nos auxiliando, dão um suporte. Está certo. Professor Gilvan, muito obrigado por estar aqui com a gente, por falar sobre a Filmoteca da UFSM, que é uma manifestação cultural, do cinema, que faz parte do brasileiro e que quer resgatar justamente essa cultura do ir à sala do cinema, de levar a família, porque é muito familiar, levar a família a assistir filmes, ainda mais filmes regionais e também diversos, trazer a cultura de todo o Brasil para o nosso estado e para a nossa Santa Maria. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Está ficando por aqui mais um episódio do TV Campus Entrevista e na edição de hoje conversamos com o professor Gilvan Dockhorn para falar sobre a Filmoteca da UFSM. Ele que está aí envolvido na produção e no desenvolvimento da Filmoteca que recebeu mais de 2 mil itens diversos, de diferentes gêneros e também produtores. Lembrando que toda segunda-feira tem mais TV Campus Entrevista, mais bons diálogos com pesquisadores, professores e tudo aquilo que é útil e que facilita o seu dia a dia ou que são discussões que saem aqui da nossa universidade. Eu te espero na próxima segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube da TV Campus ou também no canal 15 da NET. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí